Aí galera, estamos aqui com o Austin lá do Flor do Parque, o Tiagão do Rio Acima, pessoal que vai disputar o amador da Série B, reunião terminando aqui na Série da Liga. Austin, e aí, como é que tá os bastidores aí pro começo da temporada? Flor do Parque sempre forte, Austin. Bom, boa noite, legal, Brunão. É, tamo aí, vamos definir aí, né? Acho que a próxima reunião define como é que vai ser as coisas, os clubes têm se preparado. Acho que a Série B vai vir forte, como sempre vem, todo ano aí, né? Vamos ver lá. Deixa eu dar um abraço aqui também no meu amigo Tiagão, homem popular nas redes sociais. Você posta a foto do Tiagão lá, algum assunto do Tiagão, bomba, rapaz. Tá com a família grande, hein, Tiagão? Tudo bem? Como é que vai? Boa noite. Boa noite, Bruno. Vamos aí mais um campeonato, né, da segunda, que é onde já sei os caminhos pra chegar na final, né? Você é bicampeão, o Austin tá voltando agora a disputar a segunda divisão, atua no São Lourenço, no Vila Aparecida, sempre jogando a Série A, vai jogar a segunda hora esse ano, né, Austin? Ó, tamo lá no Grêmio Fortu Parque, né? Alegria tá quebrada, um abraço pra rapaziada da Zona Norte que tá aí ouvindo. Verdão tá vindo aí, vem forte, pode esperar que a rapaziada vai ter um time que vai representar bem a comunidade esse ano aí. O que que muda a disputar a Série B, da Série A, da primeira divisão? É mais gostoso a Série B, porque é um pessoal mais da comunidade, os clubes é mais da comunidade, né? Tem uns clubes diferentes, uma exceção ou outra, mas a maioria dos clubes é tudo comunidade, aí fica aquela força, né? Na verdade é a força do futebol amador, essa aí, a alegria dos bairros, da comunidade chegar e torcer pro seu bairro, cada um pro seu time aí. E por falar em comunidade lá do Rio Acima, tá brilhando, né, Thiagão? Com a sua chegada, com a chegada de jogadores. Pessoal lá em Vargem, na nossa divisa, Vargem com Bragança, tá lutando bastante pra montar um time forte esse ano. Então, já comecei com o João Paulo, vamos tentar montar uma equipe pra tentar classificar entre os quatro, né? Que esse ano aqui eu acho que vai ser o campeonato mais difícil do ano passado, mas vai ser um campeonato bom, cara, esse ano. Tá aqui o Kaká, sempre forte, o Guaripocaba, o Guari vem brigando aí todos os anos pra subir, esse ano bateu na trave, o ano passado, ficou na semifinal. Mas é uma equipe de muita tradição, Kaká, como é que tá a montagem do time lá? É verdade, vamos mais um ano aí, batalhando, né, uns três anos, batendo a semifinal, esse ano é um bom, forte. Tá tirando o dinheiro do Cidinho lá, do pessoal, do Rei, como é que tá? O pessoal tá mão fechada lá? Tá nada, é tudo pela amizade lá. Ah, é? Acho que vale muito o que mais dinheiro, eu acho que é a união do time, igual o Rocha, o Thiagão tá aí, é a união do bairro que fortalece, né? E o chute inicial do Guaripocaba, tá forte? Tá, vamos lá treinando, faz quatro anos que tá nessa pegada, vamos lá, mais um ano, hein. Isso é legal, né, é bom da gente ver a criançada, o Washington lá no Florio do Parque tem o projeto Cabisa 4, que o Emerson trabalha, mas é legal, né, Washington? É bacana, né, se a gente ver a comunidade nossa lá, as crianças treinando. Bom seria se todos os clubes tivessem uma porta aberta para as crianças voltarem a treinar, até o campeonato de menores voltar a ser aquela força, como eu, quando eu disputei, era tão forte, tão gostoso, tão difícil de se ganhar. Espero que isso possa abranger as outras equipes também aí. Legal, obrigado pela presença, viu, Washington? Sim, mesmo, um abração a todos aí, valeu, Brunão, parabéns, hein. Cacá, deixa eu te liberar aqui que o Thiagão vai contar aqui pra nós quem ele contratou, eu sei que o Guaripocaba tá escondendo leite, mas tá contratando gente boa, né? Lógico, vamos lá, fazer um enego forte pra escuta da S&P. Um abração, obrigado, leva um abraço pro pessoal lá, tá bom? Ô, Thiagão, deixei você pro final, porque é o seguinte, final de contas, é o atual bicampeão, né? Então, Brunão, já, agora certo mesmo, confirmado, assinado mesmo, a gente tá com o Augusto, volante, João Paulo, vamos fazer a reversão do Thiago Constância, centroavante, jogou já na Europa, jogou profissional, e são, com certeza, que estão assinados já, né, Mazuel, de Joanópolis, Anderson, do Guarajuva, esses são, gente, que são os jogadores certos, Brunão. Devemos ter 16 equipes na competição, como é que você vê o campeonato com 16 times? Eu acho que vai vir 6 times pra chegar, esse ano acho que vai ser um campeonato mais forte, no ano passado tinha 18 times, mas tinha 4 de chegada. Eu acho que esse ano aqui vai ser mais forte do ano passado. Obrigado pela presença e um abraço, viu, meu amigo? Obrigado, Bruno, e parabéns aí pela cobertura do Amadouro. Obrigado pela presença e um abraço, viu, meu amigo?